E o Warzone Mobile pode ser lançado ainda nesse ano, pelo menos é o que a Activision deu a entender com várias divulgações de empregos que eles mesmos fizeram nessa semana Mas tem outra coisa meus amigos, que com certeza vocês não vão gostar, que a gente já pode até considerar como uma decepção caso de fato chegue ao jogo Então fica no vídeo até o final, porque tudo que tem de mais novo sobre Warzone Mobile, eu vou falar aqui nesse vídeo Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal E manos, para vocês que já me seguem aqui há um certo tempo, vocês sabem muito bem que não apenas o Warzone Mobile, mas o Rocket League, o Valorant Mobile Todos eles vazaram inicialmente como vaga de emprego, onde as empresas estavam procurando pessoas para desenvolverem esses jogos E depois eles foram confirmados oficialmente, o Warzone só foi confirmado no início desse ano Então assim, realmente leva um tempo até que aquela vaga de emprego se transforme em um anúncio oficial Só que agora a Activision acabou de divulgar várias vagas de emprego para pessoas exercerem a função de marketing do Warzone Mobile E galera, são várias e várias vagas de emprego, tá? Não é apenas uma Mas enquanto a Activision procura pessoas para essas vagas de emprego, a 1xbet está procurando vocês, que são torcedores brabos dos seus times de coração Para dar a vocês mais um motivo para torcer A 1xbet é uma plataforma para vocês palpitarem sobre as estatísticas de jogos Seja futebol, basquete, até campeonatos de CSGO, por exemplo A partir do momento que vocês acertarem o palpite que vocês deram, pronto, vocês vão ganhando dinheiro Inclusive, se liga aqui na descrição, que tem um cupom para vocês dobrarem o valor do seu primeiro depósito Dessa forma vocês vão ter saldo extra para irem pegando o jeito da coisa Então aproveita que o cupom e o link da 1xbet estão aqui abaixo na descrição Mas voltando ao assunto do vídeo Tem vaga, por exemplo, para uma pessoa que vai ficar responsável por administrar todo o marketing do jogo Tem vagas para a pessoa que vai administrar o marketing com influenciadores, né? No caso, seria pessoas que entrarem em contato, por exemplo, comigo ou com o M2 Que já faz vídeo de code há muito tempo E falar o seguinte, nosso jogo vai lançar dia X E eu quero você fazendo vídeo sobre esse jogo que a gente vai te dar uns presentinhos A gente vai te dar certos bônus Seja moedas dentro do jogo ou vamos te pagar com dinheiro real, digamos assim Então isso poderia acontecer com essa pessoa que ficaria responsável por esse marketing com influenciadores E também tem outras vagas para marketing e mídias sociais Ou seja, seria uma pessoa que administraria não apenas algumas das redes sociais do Warzone Mobile Como também ficaria a cargo de divulgar o jogo através de redes sociais Instagram, Twitter, eles têm uma forma de vocês impulsionarem, né? O seu tweet ou a sua publicação no geral Então essas pessoas dentro dessa vaga de emprego, né? Exercendo essas vagas, ficariam responsáveis por isso Pelo menos eu tô levando em consideração a descrição que cada uma dessas vagas tem Porém tem uma vaga, galera, em especial, que diz o seguinte, ó O diretor de marketing de produtos para celular tem a tarefa de trazer um novo título para celular ao mercado Com uma campanha inovadora e de primeira Que leva a outro lançamento mobile record para a marca Call of Duty Ou seja, eles estão falando de um lançamento record Basicamente, a gente ficou sabendo do lançamento, digamos assim, vai, do Warzone Mobile de forma confirmada Nesse ano, não faz nem muitos meses assim Então, querendo ou não, caso o jogo fosse lançado de fato ainda nesse ano Seria um tempo record entre o anúncio e o seu lançamento Então muitas pessoas estão entendendo esse trecho, desse texto, né? Dessa descrição de vaga de emprego Dessa maneira, que o jogo vai ter um lançamento record Em questão de seu tempo entre o seu anúncio e o seu lançamento Robson, isso significa que o jogo vai ser lançado em outubro? Não, cara, não significa nem que o jogo vai ser lançado ainda nesse ano Não tem nenhum trecho que fala, realmente, o jogo está previsto para ser lançado em 2022 Porém, nos leva a crer que o jogo não vai demorar muito tempo para ser lançado Até porque, para Activision começar a procurar pessoas para exercer a função de marketing do jogo Precisa ter algo para divulgar no final das contas, né? Claro que eles não vão procurar pessoas para exercer essa função em cima da hora Eles fazem isso com uma certa antecedência Mas para eles já estarem fazendo Significa que não vai demorar muito para já ter algo para essas pessoas do marketing começarem a divulgar Então assim, se por um lado não temos a confirmação de que de fato o jogo será lançado nesse ano de 2022 Pelo outro lado, há possibilidade sim do jogo ser lançado nesse ano Inclusive, os primeiros rumores e vazamentos indicavam que o jogo está previsto sim para ser lançado em 2022 Embora eu ache, a essa altura do campeonato pelo menos, um bagulho bem inacreditável, tá ligado? Mais para o lado do improvável do que do possível Então assim, pode ser que aconteça, mas pode ser que não E no final das contas a gente vai ter que esperar até que a Activision realmente divulgue, né? O lançamento oficial do jogo com uma data específica Mas calma que não é sobre isso que se trata o vídeo de hoje não, tá? Porque também tem coisa negativa para a gente falar Porque ainda assim, basando nas vagas de emprego Surgiu uma vaga para designer de conteúdo Mas galera, isso aqui é um bagulho inacreditável quando a gente vai ler a descrição, tá? Porque a pessoa vê uma vaga de designer de conteúdo E imagina que é para a pessoa realmente desenvolver o conteúdo que vai ter no jogo, né? Seja skins, até outras coisas mais elaboradas, digamos assim Mas quando você vai ler a descrição sobre o propósito que a pessoa que vai exercer essa vaga Terá dentro dessa vaga, galera, é absurdo, se liga Você dará vida, narrativa, personagens e armas únicas Através do designer de temas sazonais, recursos para passe de batalha, caixa de batalha, sorteios, conteúdo de férias e outros eventos A pessoa pode ler assim de forma despretensiosa e não parar para analisar o que cada coisa aqui significa Mas eu vou dar uma certa interpretada, pelo menos no meu ponto de vista E aí vocês tiram suas conclusões aí nos comentários, tá? Ignorem completamente o início do texto que diz que você vai dar a vida, narrativa, personagens e armas únicas Através do designer de temas sazonais Porém foque a partir do trecho Recursos para passe de batalha Caixa de batalha Que nada mais é do que aqueles baús, né? Que a gente vai abrindo infinitamente Até a gente dar a sorte de conseguir um item mais raro Sorteios, que nada mais é que a famosa roleta, né? Que em alguns jogos é de fato uma roleta, literalmente, que o bagulho fica lá girando Só que em outros jogos não é dessa forma Porém no final das contas é o mesmo propósito, tá ligado? De você pagar para poder fazer aquele giro Ou fazer aquele sorteio absurdo Para ver se no final das contas você vai ou não vai ganhar o item mais raro que tem ali Naquela roleta Ou naquele bagulho ali que tem para vocês gastarem dinheiro Então no final das contas é roleta Inclusive quando você coloca essa descrição em inglês Não aparece sorteio, mas sim Lucky Draw Que é basicamente o nome que eles chamam as roletas lá no COD Mobile, inclusive Então assim, de certa forma Tá meio que, entre aspas, confirmado Através dessa vaga de emprego para designer de conteúdo Que essa pessoa que vai exercer essa vaga Vai sim trabalhar em entupir o jogo de microtransação Ou seja, deve ter caixa no jogo, deve ter roleta Então no final das contas até vai ter skins da hora para a galera conseguir Porém muitas dessas skins só vão poder ser adquiridas no final das contas Pelo que leva a crer, lendo a descrição dessa vaga de emprego Através de caixas onde a gente vai ter que gastar uma infinidade de dinheiro Para tentar conseguir ganhar o item raro Ou através daquelas famosas roletas que eu acabei de citar para vocês Então assim, é algo péssimo, que eu não posso nem enxergar aqui para vocês Bom galera, a forma da gente evitar isso aqui É da galera não gastar dinheiro com isso Porque no final das contas vai ter gente que vai sim pagar para girar essas roletas Ou para abrir esses baús na esperança de ganhar algum item raro A Activision vai ver que tá dando certo E no final das contas vai continuar entupindo o jogo de mais baús De mais sorteios, ou seja, de mais roletas, né E o jogo vai girar em torno disso Pelo menos no quesito monetização Aí você pode usar o argumento do seguinte Ah Robson, mas o jogo é de graça É um jogo mobile Então tem que ser assim mesmo Porque isso já é feito em jogos concorrentes Cara, eu até entendo esse teu argumento Porém, o Warzone no PC, ele também é de graça E a monetização não é dessa forma, tá ligado? Lá, assim como no Fortnite A gente pode comprar pacotes Que nesses pacotes a gente tem acesso a itens cosméticos dentro do jogo Não é algo que a gente vai precisar girar uma roleta, por exemplo Pra poder ganhar aquele item, tá ligado? A gente pode comprar o pacote diretamente daquilo que a gente quer Pode ser que também tenha esses pacotes dentro do Warzone Mobile? Pode ser que sim Porém, no final das contas, algumas armas muito da hora Ou algumas skins de personagens clássicos do COD No final das contas, talvez sejam apenas adquiridos através de roleta e baús Que vocês podem usar o argumento que for Mas não é uma forma saudável de monetizar os jogos, tá ligado? Principalmente o Warzone Que ele é de graça também no PC e não acontece isso Já no Mobile, por ser Mobile Os caras acham o direito de fazer isso acontecer Só pelo fato de ser mais um joguinho de celular Que talvez eles usem um argumento de Ah, a concorrência também faz a mesma coisa Aí talvez outra pessoa também venha com argumento do tipo Ah, mas a primeira girada de roleta é barata E pode ser que as pessoas consigam a sorte De conseguir o item mais raro na primeira girada Mas aí é que tá, cara É tudo questão de sorte, tá ligado? É um bagulho que pode ser de 1 em 100 De 1 a 1 milhão Pode ser que uma pessoa de fato Dê a sorte de conseguir o item mais raro na primeira girada Agora as outras 999 mil, 999 Vão ter que girar a roleta completamente Ou abrir trocentos baús Se quiser, né? Conseguir aquele item mais raro Então assim, não é uma forma saudável de monetizar o jogo Tá ligado? Levando em conta que ele já tem uma forma tranquila De fazer as coisas acontecerem no Warzone do PC e console Eu imaginava que algo parecido aconteceria aqui Mas aparentemente não vai ser bem isso, né? É claro que caso realmente o jogo venha com essa forma de monetização A gente vai passar feedback negativo na esperança deles removerem Mas a gente não tem nenhuma garantia que caso isso de fato chegue Porque não é nenhuma confirmação Que eles vão remover caso a gente dê feedback negativo, tá ligado? Então assim, não sabemos de nada no final das contas Mas comenta aqui abaixo se pra vocês tanto faz o jogo ter roleta e baús ou não Porque no final das contas vocês gastam ou não gastam Comenta aqui abaixo Mas é isso aí, até o próximo vídeo Valeu E aí